Oi gente, aqui é a entrada, aqui eu coloquei um cafezinho que as mãos vão servir, fica assim ó, aqui as costas do sofá, aqui tem minha tv e tal, e aqui é o cantinho, a poltrona, ai meu Deus, minha bolsa aqui, aqui a poltrona onde as clientes vão ficar, ó que fofo, nossa muito linda essa bandejinha, essa garrafa, fazer cafezinho pra ter sempre, um biscoitinho também, aqui a poltrona que as minas vão ficar, ali tá umas balinhazinhas e tal, aqui a minha mesa, ó, eu comprei uma mesa, ainda vai chegar, e aqui a cabine, cabine fica virada pra cliente, e aqui tá o meu armário, a minha cômoda, né, que eu usava lá no quarto, todos os meus esmaltes, ó, são bastante, várias variedades, várias cores, rosa, azul, verde, branco, aí aqui ó, tá as listinhas pequenas, vários clíteres aqui ó, tem várias opções aqui de clíteres, palito, a lixa, várias lixas ó, aquela lixa polidora aqui, aqui os pincéis, eu já tenho alguns pincéis aqui, aqui ó, tá as brocas, tá todas as minhas brocas limpinhas, tá vendo? Eu comprei, veio algumas na lixadeira, junto, né, o kit, e aí eu comprei mais quatro, que é essa de cerâmica e essa de duas flores, aqui tem flores pra fazer capsulada, flores secas, aqui tem mais florezinhas, olha, olha que gracinha, aqui tem pedrinhas, várias pedrinhas, tá, tem pouquinho, tá, mas com o tempo passando aí a gente vai ter mais, aqui tem todas as brisilhinhas pra fazer a curvatura, né, e tá aqui. Essa parte, eu coloquei acetona, álcool acetona, tem uma mãozinha de modelo aqui ó, aí aqui tá o álcool, as escovinhas, algodão, removidor de esmalte, aqui embaixo tá a luminária e algumas caixinhas, mas essa luminária eu tenho que usar em cima da mesa quando eu for precisar. Comprei esses potinhos aqui ó, pra deixar separadinho, eu tô achando muito fofinho o meu cantinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem nas gavetas. Eu comprei o suporte de colocar os esmaltes, né, que ainda não chegou, vai vir junto com a mesa, assim que chegar eu mostro de novo. Aqui, gente, tá minha gaveta tudo arrumadinho, ops, aqui ó, tem mais glitter, muito glitter aqui ó, de várias cores, várias cores aqui, aqui tem alguns adesivos, ó, aqui tá as tips, tá fazendo a tip, né, aqui tem todos os meus alicates, aqui vamos ver quantos alicates, eu nunca fiz as contas, eu só sei que eu tenho dois, dois reservas aqui ainda fechado, espátula, aqui é de cortar a tip. Gente, esse aqui tá tudo novinho, só tirei aqui pra deixar arrumadinho aqui. Aqui eu comprei todos esses alicates pra eu começar, já bem, né, gente, começar assim, já ter todo o material pra eu ficar precisando e comprar em um lugar, em outro. É, aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem uns nove alicates aqui, teve alguns que eu comprei usado, de uma pessoa que tava vendendo, que vai fechar a lojinha dela, né, e tava vendendo também, então eu comprei no atacado, assim, com ela, já comprei tudo. E aí, alguns novos também. Aqui tá óleo de banana, top coat, prime, e aqui o gel, vários gelzinhos aqui, aqui tem a fibra de vidro, essa daqui é da XD, e essa daqui é a Apolinário, essa daqui é bem melhor, né, bem melhor. Aí aqui, ó, tá onde o kitzinho que veio, na lixa, na lixa elétrica, aqui a canetinha pra poder passar o óleozinho na cutícula, dois anezinhos só pra tirar fotinho mesmo, fica bem bonitinho, achei, um 99. Não resisti, comprei, né, e aqui tem mais gel, aqui tem gel, aqui tem um cremezinho de mão, que eu amo, eu amo esse creme de mão, deixa a mão bem macia. Aí aqui tem mais gel, esse gel aqui tá usado, que eu comprei dessa, a mesma pessoa que comprou o alicate, que tava fechando a lojinha, esse aqui também, e esses outros aqui são novos. E é da XD, dessa daqui, ó, que é a mesma marca desse top coat, tá? E da Vólia, que é bem carinho ele, viu? E da XD também. Eu gostei muito de usar o gel, eu me adaptei bem, a gente vai melhorando a cada dia, né, o desenho, o jeito de usar o gel e tal, mas eu tô me aperfeiçoando. Aqui nessa outra gaveta, tem algodão, aqui é os paninhos pra poder tirar o excesso de gel quando vai na cabine. Agodão aqui, o negocinho de fazer a unha, fazer o tamanho da unha, ó, quando for só de gel, bem legal, né? E aqui tem luvas, máscaras, tem esse negocinho de dedo aqui também, eu vou ver se o quadro tá aqui, eu vou ir pra parede, tá? Mas ainda não comprei um suporte. Nessa outra gaveta, tem algumas toalhinhas, tem caneta e alguma baguncinha aqui, né, de lei. E aqui só tem alguns livros que não é referente ao meu trabalho. Aqui tá a minha mesa, a frente da minha mesa, aqui. Aqui, gente, eu vou levantar aqui. Aqui está a minha lixadeira elétrica. Olha, eu gostei muito dela, ela roda bastante, não faz barulho, não treme. Eu gostei muito dela, ela foi, eu comprei ela no Mercado Livre e foi, ó, 280 reais. Custou cara, né? Mas valeu a pena, olha, aqui tá a canetinha dela. Eu gostei bastante, gente, já começar com o trabalho, já começar com os equipamentos bons, né? Pra não dar prejuízo depois, precisar comprar de novo e tal. E aqui é a estufa de esterilizar os alicates. Bonitinho aqui também, essencial, gente, essencial. Ó, está aqui a estufa bonitinha. Essas gavetinhas aqui só tem bagunça também. E esse é meu espaço, gente. Aqui eu tô alguns quadrinhos aqui. E esse é meu espaço, eu vou receber vocês aqui na minha casa. Oi, nenê, tem um nenenzinho aqui, gente. Tem um nenenzinho. Eu vou receber vocês aqui na minha sala, da minha casa. Todo começo é assim, né, gente? Todo começo, começa do começo. Mas eu tô muito confiante que vai dar tudo certo. Eu vou me empenhar bastante. E se você gostou, já deixa o like aí pra me motivar. E eu vou falar muito sobre unhas. O canal vai ser muito referente a unhas. É o meu trabalho que eu tô muito empolgada. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um likezinho aí pra valorizar. Se inscreve no canal. E um beijo. Tchau.